Eu tô muito feliz que o meu querido amigo Alan Brasil volta ao Você Bonita, seja bem-vindo. Ai, que perdo! Bom demais! E você volta com o som que é meu som preferido. Eu adoro funk. Eu falo mesmo, eu adoro funk. Existem algumas letras por aí que são um pouco pesadas, eu tenho que dizer isso e concordar. Vamos pegar bem leve com você hoje. Mas vamos pegar bem leve, não é verdade? Agora sim, o melhor é o ritmo do funk. O funk, ele vem e não adianta. Na própria novela... Contagiante. Contagiante. Tem uma batida, tem um... Ai, é tudo de bom. Vou apresentar a turma toda então. Vamos lá. Quem veio hoje? Anselmo Alves. Seja bem-vindo, querido. Eu quero dizer que todos vocês... Eu tava com saudade de todo mundo, viu? Todos eles são professores, mas aqui eles vão acompanhar o Alan como alunos. Enfim, vocês sabem que a gente faz uma turma muito bacana. Quem também veio é a Tita Alcântara. O Tita. O Tita Alcântara. Ah, é o Tita. Desculpa. A louca, porque eu não sabia que tinha outra que vem depois que é a Ariane, né? Tita, desculpa, seja bem-vindo. Querido. Mas você primeiro, você não conhecia. Sim, eu conhecia? Já. É que ele tá mais forte agora. Deixa eu ver, Tita. É verdade. Caramba, Tita. Ele tá muito forte esse ano. E quem veio também? Alan Ferreira. Ah, o Alan muito. Não, o Alan não tá. Alan não tá, mas tá aqui, mas não tá. Mas Alan, um beijo pra você. Ariane, seja bem-vinda. Você, eu sabia que era a Ariane, e que lindinha com esse cabelo, arrasou. Ah, eu também achei. Ai, Cláudia, deixa eu te falar uma coisa. Esse corte aqui, a gente podia fazer no Você Bonita? Isso aqui é tudo. É muito lindo, né? É chique demais. Chique que também achei. Você pode ser a nossa modelo. Combinado? Porque ficou linda com esse corte. Clarice Mariano, seja bem-vinda. Tudo bem? Nossa loira, lindíssima. É, não, tem pra todo gosto aqui, Alan. Tem pra todo gosto. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Agora a proposta é, vocês vão dançar, vocês arrasam dançando, tá? Aí depois eu venho, vou trazer aqui algumas pessoas, vou trazer, não sei ainda quem eu vou escolher, mas eu vou escolher, não quero saber. Quem disser não pra mim, eu já vou ficar arrasada, a cara do Toninho. Toninho já tá fugindo por trás. Pode não, Toninho, você vai ser minha vítima hoje. Olha, e a gente vai dançar e vai fazer aula e você vai explicar e vai todo mundo curtir. Combinado? Combinado. Então o espaço é todo de vocês, sejam muito mais que bem-vindos ao nosso Você Bonita nessa minha semana especial e até daqui a pouco. Arrasem, olha lá! Bem, pessoal, a todos uma ótima tarde. Pra quem não conhece, meu nome é Alan Brasil. A nova música do Naldo, Se Joga, um dos maiores sucessos tocados na rádio de hoje. Acompanha comigo assim, ó. Cruza, abre e vem. Aqui você faz duas ondas e pega tudo. Repete. Muito bom. Cruza, abre e puxa. Show de bola. E agora, pisa e volta. O movimento é bem simples, porque você vai pisar e tocar com o seu pé atrás. Ok? Pra ser mais experiente, você pode até soltar um pouquinho mais o cópia. Olha o braço em cima assim, ó. Ei! Soi, soi, soi. E agora, a parte do funk. Você vai dar uma reboladinha. E agora, olha pra mim. Vem andando pra frente da sua TV. É isso aí, claro. Muito bom. E agora, dois pra trás devagar. Um, dois. Um. E agora, pro lado. Senão você vai acabar batendo aí na mesa, né? Se liga no braço. Ei! Vira de lado pra mim. E agora, rebola duas vezes. Repete. Lindo! Força nesse braço. Bota energia na sua tarde. Joga o braço e vem. E agora, anda dois. Muito bom. O DJ até aumentou o som ficou bom aqui. Tchau! Dois! Mais uma. É só acompanhar o Anselmo. E repete. Começa tudo de novo. No meu cole e vem. Dois! Repete. Ups! Cruza, abre, ou. Show de bola. E agora, pisa noce. Sobe! Agora, tá? Não, só queria ver se o pente tirar uma foto. Um. E o braço, dois. Hup! Hup! E agora, de ladinho pra mim. Hit! Mão na minha. E agora, lembra daquele pé? Pé. Só que vai fazer um pequeno giro, assim, ó. Meio giro. Volta pra trás em dois. Deixa a energia fluir. Vai pro lado pra mim. Show de bola. Eu sei que você aprendeu. Aquele braço especial. Vai! Bota força nesse braço. Todo aquele charme. Volta. Deixa eu sair. Dois, ó. E agora, joga tudo. Sai andando. Perfeito. Muita. Muita força nesses braços. Se você tá começando a ficar ofegante, esse é o seu propósito. Muito bom. Se liga aí. Começa tudo de novo. Joga, se joga, joga no meu colo e vem. E aí. Se joga, se joga, joga. Dois, três, mais um. Se joga, se joga, joga no meu colo e vem. E aí. E agora, se sente. Muito bom. Se joga, se joga, joga no meu colo e vem. Uhul! Já deixei meu celular ali. Fatou rápido, né? É o seguinte, o povo tá tímido hoje. É o meu negócio. E pelo menos três tá indo pela tangente, Leandro. Olhuzinha, você me encara, não, amiga? Vem. Ai, mas eu te ensino. Vem, vem. Nem Toninho. Toninho tá com uma cara desanimada hoje, Toninho. Bem, Toninho, te ajuda. Vem, Toninho. Vem, Toninho. Não, não, eu te ensino antes. Olha pra mim, Toninho. Sou a pessoa mais coordenada do mundo. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. A Joyce. Olha a Joyce, vocês viram? Ela tava na nossa palminha. Você gosta de dançar? A Joyce é animadíssima. Então fica aqui, Joyce. Eu vou fazer ela com você. Fica do outro lado dele. Isso mesmo. Eu fico de um lado, você fica do outro. Quem mais quer vir? Dá tempo? Má. Vem, vem, vem. Eu adoro você, vem, vem. Ai, o povo tem vergonha, gente. Nossa, ele levou até o extintor embora. Tadinho. Levou até o extintor. Mas é o seguinte, então dançem aí. Quero ver todo mundo dançando. Mesmo que o pessoal de casa não tá vendo, uma hora os meninos conseguem mostrar de surpresa. Combinado, menino? Você fica um esperto? Pode pegar. Com o pessoal que tá lá atrás, que vai todo mundo dançar. Combinado? Então vamos lá, não se joga. Se joga e vem. Quer que eu te ensine? Quero que você me ensine. Então tá bom. Vamos lá, porque o negócio não passa. Afasta um pouquinho as suas pernas. Ok, ok. Vamos lá. Desce. Senta no banquinho. Aí você vai começar com o seu braço direito, ó. Ô, 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 ô. Cruza. Cruza. Descruza. Descruza. Lá na frente. Lá na frente. Faz uma ondinha. Ondinha. Vou repetir, hein? Tá. Devagar. Um, dois. Cruza. Abre. Na frente. E se joga. Se joga. Aí você vai rebolar duas vezes. Rebola. Rebola. Aí você vai pegar. Pega, pega, pega. Três vezes só, Carol. Dá pra fazer mais rápido? Sete. E oito. E vem. Um, dois. Cruza. Abre. Pegue. Jogue. E ou. E ou. E pega, pega, pega. Sim. Uau. Deu? Deu? Coordenação zero. A última. Agora você vai se divertir lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pega. Puxa. E onda. E onda. E pega, pega, pega. Sabe tudo, Carol? Consegui. Um pouco de cobernada, mas eu vou. Imagina. Para de sério. Aí tem um braço principal aqui, né? Que é isso aqui, ó. Exatamente. A música tá tocando até na hora. Tá. Você afasta, respira, e joga os braços pra cima. E aqui você vai dar duas reboladinhas. Dê duas reboladinhas. Faz já a reboladinha de novo, Carol. Isso. Vamos tentar de novo. Braço, braço, braço em cima. Um, dois, três, quatro. Respira. E duas reboladinhas. Meu? Foi? Foi. Acho que foi. Então vamos desde o início com a música? Vamos, vamos. Senão daqui a pouco o programa acaba e a gente não dança. E agora a pessoa não pegou. Vamos, vamos. Vamos. Ok. Caldino. Solta o som. Ó. Pegou, não pegou? Tudo bem. Ó, lembra daquela parte do braço lá? Que eu te ensinei logo no começo? Lembra. Eu vou fazer agora com você. Tá bom. Vem. Ó, 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 ó. Cruza. Abre. Rebola dois. Devagar. Devagar. Pega, pega e pega. De novo. Cruza. Rebola. Pega lá. E agora, Carol, é só assim, ó. Isso. É, só que agora você tem que soltar um pouquinho mais. Tá bom, vamos soltar. Isso. Seu público tá todo olhando você dançar. Não perca essa oportunidade, pelo amor de Deus. Ok? Tá bem que eu sou apresentadora e não passarina, né? Dois. E agora é muito fácil que você vai fazer isso aqui, ó. Pisa. Agora pro outro lado. Outro charme de novo. E agora joga o cabelo na próxima. Isso. Agora você vai fazer assim comigo, ó. Um, dois. Um, dois. E agora você vai lá pra câmera. Muito bom. E agora você vai voltar devagar assim. Um e dois. Pro outro lado. Um e dois. Pro ladinho. Um. Não se fizesse caindo, tá? Lembra daquele braço? Lembro. Então vai. Braço. Cruzou. Desce. E agora vira de lado e sobe. Duas reboladinhas. De novo o braço. Tá? Em cima. Desce. Vira de lado e respira. Vira dois. E agora ficou fácil que é assim, ó. Empurra. Empurra e anda dois. De costas. Isso. Se joga. Se joga. Dois. Vem, Carol. Vem, vem. Vem, tô fácil. Vem, tô fácil. Dois. Um só. E dois. E agora lembra do começo? Tudo de novo. Se joga. Se joga. Se joga. Se joga. Pisou. Rebola. Pisou. Rebola. Pisou. De novo. Rebola não é um horror. Lembra daquele pezinho? É o pezinho. Pezinho. Vai pra câmera, Carol. Dá tchau pra todo mundo que você estiver. Listo. Perfeito. Uhul. Muito bem. Lembra que você volta dois. Volta dois. De novo. Pro outro lado. E agora pra lateral em dois. Como se estivesse caindo. Lembra? E. Vira de lado e respira. Rebola duas vezes, Carol. De novo. Pessoal aí de casa. Bota a força um pouquinho mais nesse braço. Vira de lado e respira. Muito bom. E agora se joga no você bonita. Uma, dois. Show de bola. Boa, sexta-feira. Um, dois. Vem comigo. Joga tudo. Segura. Joga dois e anda. Perfeito. Agora eu tô ficando melhor. Vem comigo. Lembra do comecinho? Pra gente terminar bonito. Cruza, abre e pega. Rebola, rebola. Pega, pega, pega. De novo. Bem na sua balada funk. Rebola dois. Pega, pega e pega. Uhul. Querido, adorei isso. Falei que sabia que eu tenho. Nossa, descansa. Ó. Demais. Sentei uma água. Glácio, como é que tá nosso tempo aí? Dá tempo pra mais uma? Então qual que é a próxima? Que que música mais você separou? Quero saber tudo. Eu separei numa... Adoro funk. Chama Dança Sensual do MC Coringa. Nós recentemente tivemos no Rio de Janeiro. O show dele é maravilhoso. Nossa. Eu queria trazer essa música pra você também. É? Então faz o seguinte, eu já vou ficar por aqui porque eu vou dançar junto. Pode? Pode. Te explico tudo. Então tá, você fica também, Joyce. Joyce fica. A Joyce já é convidada, já tá aqui. Fica tranquila. Já faz parte da equipe, fica tranquila. Vamos lá. Ai, adoro essa música da novela, da novela. Vira pro lado. Onde desce assim, ó. Olha que legal. Anda pra frente comigo assim, ó. Anda, anda, anda e volta. E agora fica de frente. Agora duas jogadinhas. Vira pro lado de novo, Carol. Antes. Muito bom. Você aí de casa pode acompanhar a gente, tá? E agora joga o bracinho em cima. Segredo. Um, dois, parou. E eu tenho uma surpresinha pra você, ó. Joelho, joelho e tapinha. Vou repetir. Um, dois, segura. Um, dois, joelho. Joelho, joelho e tapinha. Começa de novo, Carol. E agora vira de lado. E o quadril. Um, dois, segura. Um, dois, segura. Volta pro lugar. Isso. E agora pro outro lado. Mais uma onda. E desce. E desce. Repete o refrão pra mim. Um, dois, uhul. Quadril, segura e para. Quadril, segura e para. Volta tudo. E sai pro lado. Ondinha. Desce. Desce. E agora anda pra frente. Vem comigo. Aproxima da sua TV. Curte esse momento. E agora joga duas vezes. Joga duas vezes. Outro lado agora, Carol. Muito bom. Essa. Maravilha. Joga o bracinho em cima. Lembra daquele jazz. Um, dois, para. E agora eu quero ver se você aí de casa pegou, hein? Um joelho e pegou. Repete. Um, dois, segura. 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 E a mão. Começa tudo, Carol. Uhul! E aí de lado pra mim. Quadril. Quadril. Bota tudo. Tala! Pronto do lado agora. Ondinha e desce. E desce. Desce, que desce. Repete. Vira de ladinho. Quadril. Perfeito, Carol. Vira de ladinho. Repete. Um, dois, segura. Ondinha. Desce. Muito bom. E agora? Baile funk. Baile funk. Uhul! Baile funk. Baile funk. Carol, lembra do jazz. Vem comigo. Um, dois, segura. Joelho, dois. Joga em cima, dá um tapinho no rosto e se joga nessa. Um, dois, segura. Um, dois. Cadê o joelho, Carol? Começa tudo. Vira de ladinho pra mim. Quadril. Perfeito. Eu tô medindo. Eu tô medindo. Olha o estudo. Vai, bondinha. Ondinha. E desce. Vai, o tempo. Vai, o tempo. Vai, o tempo. Tudo bem. Vão, Mariane. Quadril. Tá bonito. Jum. Vem, Clarice. Vem. Ondinha. E desce. E desce. E desce. Repete a última. Quadinho. Cadê o quadril? E agora? A sua última chance. Quadinho. E um. E agora? Mais uma pose pra mim. Uma pose. Uhul. Que delícia. Que delícia. Que coisa boa. Só pra gente fechar. Eu preciso mostrar o Carioca. A gente tem aqui um Carioca. Né? Que é o Carica. Né? O Galdino vai soltar só um pedacinho da música. E nós vamos mostrar o Carica só. Só assim. Só um. Né? Sabe tudo, hein? Carioca sabe tudo. Sabe só que é a revolada? Eu falei que eu ia brincar com você. Carlinha vai me matar depois. Carlinha ciumenta. Mas vamos lá. Faz, faz, Carica. Sobe o seu Galdino. Dá só uma palhinha, Carica. Pode contar pra ele? Pelo menos com a câmera assim, Cari. Olha lá, olha lá. Mostra. Com a câmera via, pelo menos. Aí, Carica. Aí, Carica. Olha lá. Fome. Isso. Olha lá. Olha lá. Vai, Carica. Alguém para de dançar. Na Pamela o baile é lazer. Está me lembrado. Que lindo. Você sabe que eu adoro. Ele fica vermelho, ele fica morrendo de vergonha. Gente, é bom demais. O negócio contagiu. O estúdio está cheio. O mais importante é que você em casa se divirta, ouça a música. Pense em uma atividade física que te dê muito prazer. E a gente acredita que a dança seja uma atividade física maravilhosa, que a gente tem muito prazer mesmo. Foi lindo. Foi uma delícia. Obrigada por terem vindo. Posso mandar um beijo, Car? Claro. Quando você quiser. Manda, manda, manda. Pessoal da Academia Training, que é lá de registro, a gente vai estar no dia 16 lá. 16 agora de junho. Vou beber água até. Vai ser muito legal. Um workshop que a minha equipe, está todo mundo lá. Vai ser legal. Muito obrigado pela oportunidade de se dar de registro. Queria agradecer muito a você, dar os parabéns pelo seu retorno. Você viu, meu beijo. Não, lindo. Parabéns. Estou acompanhando você no Twitter. Obrigada, querida. Apesar que você... Nossa, quantos seguidores, mulher. Ai, coisa boa. Nossa, muitos seguidores. Graças ao pessoal do Você Bonita que assiste aqui. Nossa, a minha equipe é maravilhosa. Sem dúvida. O programa junto comigo, deixando o programa incrível. Desde a entrada até a gente sair. A energia boa, né? O pessoal da produção é maravilhosa. Muito obrigado por tudo. O site. Para quem quiser encontrar essa turma bacana, www.bioritmo.com.br. Ou ainda você tem um outro. Isso. Tem um no Facebook, barra Alan Brasil 10. Tem todas as coreografias, inclusive as que a gente dançou hoje. Se você quiser acompanhar e pegar as coreografias por lá. Tem no Face, tem? Tem no Face, tem. Ah, que coisa legal. E vai ter no nosso site também, que depois todos os vídeos. Tudo que acontece aqui no programa vai para o site da Gazeta. www.telegazeta.com.br barra você bonita. Gente, obrigada. Muito obrigada. Eu amei. Foi muito, muito, muito bom. Volta. Eu volto. Volta que eu... Volto sim. Obrigado, pessoal de casa. Se joga, se joga. A gente vai para o break, né, Glaz? Fica super bacana e diferente. E, ó, vamos combinar. Barato. É um prato barato, não é caro não. E vamos para o break, então, dançando? Vamos. Vamos. Sobe o São Galdi. Você já sabe tudo, né? Lembra do que é? Até o chão. Mulherada adora curtir. Elas sabem seduzir. Coloura, moreno, mulata, hoje eu vou me divertir. Eu gosto dessa dança sensual. Eu gosto dessa dança sensual.